Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez, você está no canal Oso Legista e hoje nós vamos falar sobre saia de banheiro, saia de revestimento, por que nós trabalhamos de um jeito e outros profissionais trabalham de outro jeito, qual é o jeito certo, qual é o jeito errado, se existe um jeito certo ou um jeito errado de trabalhar, é o que nós vamos falar para vocês hoje. Pessoal, eu sou do interior de São Paulo, aqui no interior de São Paulo a gente faz muito revestimento com a saia, ou seja, a gente deixa a primeira peça embaixo sem fazer, vou mostrar para vocês aqui, a gente deixa sempre essa primeira peça sem fazer, de qualquer revestimento, seja ele grande ou pequeno, a gente sempre deixa essa primeira peça sem fazer, por que? Porque aqui no interior de São Paulo é costumeiro a gente fazer o revestimento, deixa essa primeira sem fazer, coloca o piso e mata esse revestimento embaixo, tá? Já em outros lugares, por exemplo, em São Paulo, capital, o pessoal já faz o revestimento de cima e embaixo e depois vem com o piso em costa, o piso na face do revestimento, tá? Isso também no Paraná e em outras cidades que eu tenho contato com várias as legistas aí, o pessoal faz assim, o pessoal já sobe direto e depois encosta o piso, tá? Qual que é a diferença de um e de outro? Pessoal, eu aprendi assim, acostumei a trabalhar assim e para mim funciona por quê? Porque eu considero que esse sistema com a saia dá um acabamento melhor. Por quê? No vídeo anterior nós falamos sobre o encontro dessas paredes aqui, lembra? Que quando você muda o ângulo de visão, você ao invés de ver o vinco voltado para você, você esconde ele. No rodapé é a mesma coisa, se você tem um piso assentado encostado numa peça, esse vinco vai ficar visível, na hora que você chegar no ambiente você vai ver um quadriculado contornando todo o ambiente. Se você faz a saia, esse vinco fica por baixo, então você não vê o ângulo, você não vê, tá? Então, essa que é a grande diferença, a diferença é o que você vê. Com respeito à infiltração ou não, os dois dão o mesmo tipo de infiltração, tanto por cima como por baixo, pessoal, se tiver que infiltrar, vai infiltrar do mesmo jeito, tá? Então, assim, a questão da infiltração nem é tanto, é mais a questão estética. Se você encosta no revestimento, o piso no revestimento, você tem um tipo de acabamento. Se você mata o revestimento em cima do piso, o acabamento é completamente diferente. Então, é uma questão de acabamento. A saia dá mais trabalho de fazer? Depende, porque o corte que você vai encostar nesse piso tem que ser muito preciso. De repente, você perde mais tempo fazendo esse corte que é mais preciso do que você fazendo a saia, porque o corte da saia fica por baixo, você rejunta no V. Agora, esse corte encostado no revestimento, esse corte do piso tem que ser muito preciso. De repente, você perde mais tempo em um do que em outro. Mas, se eu faço uma questão de escolha, eu não tô aqui pra dizer que um é certo e o outro é errado. Não. Ficando bom, os dois tipos de acabamento estão certos, mas tem que ficar bom. Os dois. Beleza, pessoal? Então, é mais uma questão mesmo de escolha. Outro detalhe, pessoal, é o seguinte. Quando você trabalhar com o sistema de saia, que é igual aqui, quando você pega o revestimento alto relevo, como esse aqui do banheiro, por exemplo, você não tem problema. Você coloca o piso, encosta o alto relevo nele e pronto. Agora, se você trabalhar com aquele sistema de levantar tudo primeiro e encostar, o que acontece? O piso, a gente corta na máquina reta, ele fica retinho. Você encostou aqui, beleza. Mas, quando você encosta no piso alto relevo como esse? Ele vai ficar assim. Então, o acabamento aqui já não fica tão bom como feito nesse aqui. Você encostar um piso aqui, fica beleza. Mas, encostar um piso aqui em alto relevo já fica meio fora. Beleza, pessoal? Então, fica a dica. Vai de região pra região. Eu, como azulejista profissional, recomendo o acabamento com a saia porque dá um acabamento melhor. E é esse acabamento que eu ensino no curso Azulejista.net. Se você quer fazer o trabalho da sua cara, casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho de fazer um trabalho de qualidade. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas pra vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp pra tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curtam, compartilhem, deixem seus comentários, novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! 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 Fui!